Fala galera do meu canal no YouTube, beleza? Olha só, eu fui pra uma balada eletrônica esses tempos Que eu vou falar pra você O ambiente era bacana, conhecer gente nova nunca é demais Gente bonita, ambiente confortável, música da hora Até que nessas de conhecer gente nova, eu conheci uma pessoa E a pessoa era tão interessante, tão legal, tão atraente Que eu vou falar pra você que dali vodka, dali energético, caipirinha de cachaça Tequila, quando eu fui me dar por conta, eu já estava em casa Acordei no outro dia, com uma ressaca enorme Com a dor de cabeça estalando E um bafo de cachaça que nem eu me aguentava Que quando eu me olhei no espelho galera Ganhei uma chupada, é isso mesmo galera O tema deste vídeo de hoje é esse A chupada que eu levei Roda a vinheta aí Para a galera do meu canal no YouTube Olha a chupada que eu levei galera Este é o tema do vídeo de hoje E o carnaval tá chegando aí galera Você que tem fama de ser pegador, garanhão, o catador da galera É isso mesmo Eu quero falar com você, o tema do vídeo de hoje é pra você Que anda por aí, nas baladas, nos barzinhos Deixando a sua marca Você ó, o vampiro da noite Deixando a sua marca, o seu chupão, a sua chupada nas garotas Nos rapazes Olha só galera O tema desse vídeo é pra você Que muitas das vezes acha que isso não tem nada a ver Que é só passar um gelinho Que rapidinho já está resolvido Mas não é bem assim não galera Muitas das vezes você se encontra com essa marca E você não sabe de onde veio Você não sabe Quando você percebe é quando você se olha no espelho Ou alguém te avisa Alguém filha da mãe Te avisa e fala bem na sua cara Bixa, eu não acredito Que marca, quem foi a sanguessuga que fez isso no seu pescoço Mas é verdade galera Pô, no pescoço, nos ombros, na barriga, no peito E olhem lá nas partes que não me convém dizer aqui Quais partes foram essas Mas que eu já levei chupada E foi gostoso Nossa, foi meio escroto isso Mas é uma coisa meio se açaia E você tenta descobrir onde, quando e como aquilo aconteceu Por quê? Porque você não se controlou A cachaça foi tão grande A safadeza também Que você se encheu de cachaça E você não se lembra Como foi que aconteceu Mas até alguém reparar que você levou uma chupada a isso Não é tão grande assim o problema O problema é a sua dor de consciência Diante dos seus amigos Diante da família Diante até mesmo do seu chefe Que você vai chegar em plena segunda-feira E enfrentá-lo E ele chegar até você e dizer Garotinha Que marca de chupada é essa? É, senhor Você sabe, né? Hum, você sabe Você está Demitida Não, senhor, não Mas é só uma marquinha Mas a verdade é essa, galera Tem muita gente cara de pau Que sai pegando a torta direito As pessoas por aí à noite E deixando a marca de chupada O que é deselegante E falta de educação também Porque na minha concepção, galera Homens com marcas de chupada É, vamos dizer que é um tanto aceitável Você olha com um cara desfilando por aí Com a marca de chupada no pescoço Você pode até falar Nossa Olha aquele cara Esse foi pegador Esse arrasou na noite, hein Olha lá Olha Hum Safadão, garanhão Agora já com mulher A situação muda completamente, galera Olha só Quando você vê uma mulher Quando alguém vê uma mulher desfilando De chupada no pescoço Ou aquele chupão Aquela marca roxa no pescoço Às vezes pode até ser uma pequena alergia A mulher arranhou A mulher fez alguma coisa Ou algum morcego Chupão aquela mulher Mesmo assim as pessoas Taxam ela de outra forma Acho que é porque a sociedade As pessoas esperam Do comportamento de uma mulher Um comportamento mais delicado Mais recatado Mais respeitador Mas independente É assim que as pessoas pensam nas mulheres Olha lá Lá vai a ladinha Olha lá Não se aguentou a noite toda Foi fogosa, hein, filha Olha lá Pilantra Safada Mas é uma puta mesmo Cheia de marca no pescoço É, galera Isso se torna mais complicado Para você Quando a sua vida É um pouquinho diferente Exige mais de você Um pouco mais de descrição Ou seja Zero De marquinha de chupada no pescoço O que pra mim É um tanto comprometedor E deselegante Ou seja Completamente ridículo É, galera Podemos citar um exemplo Se, por exemplo Você trabalha numa recepção De um hospital Ou na diretoria De uma grande empresa E você aparece Com um chupão no pescoço Em plena segunda-feira É complicado, galera É difícil Mas acontece muito E olha só o pior O cômico Você chega num verão Como esse Você chega de cachecol Na empresa Ou seja Tá querendo Esconder algo de alguém E cá pra nós A vergonha Que você tá tentando esconder Da chupada Que você levou No final de semana Né? Safada Eu confesso, galera Que eu já levei chupada E já cheguei na empresa Numa plena segunda-feira Sorte que a minha sala Era fechada Tinha a minha mesa Tudo quietinho E a porta ficava de um lado E a minha chupada Do outro E ninguém viu nada Fiquei discreto E ali tudo rolou Tudo certinho E quando você brigou Com o namorado E com a namorada E de raiva Você saiu Com os amigos Para se distrair Ajear a mente Esquecer a situação E a noite foi Tão boa Tão gostosa E você ganhou A deliciosa chupada A noite Do morcegal Ou seja O passaporte Para DR A ilha Do solteiro Que palhaçada É essa Onde você arranjou isso Para Isso é alergia Você briga comigo Eu fico com alergia Fico me coçando todo E aí Ah alergia é isso Então a culpa é minha Então Ah é Toma esse remédio Então vai tomar No seu Acabou Chega Não amor Não Não amor Não amor Não Deixa eu explicar Então galera Fica a dica Do neném aqui Se você quiser Preservar o seu namoro A sua cabeça De levar uma marretada Ou até mesmo Um par de chifres O que é pior Não saia com os amigos Brigado com o namorado Ou com a namorada É isso mesmo galera E se mesmo assim Você querer sair Passe repelente No pescoço Para que você não Atraia picada Ou chupada Alheia Hashtag Fica a dica Eee Pra levar pra você Conte Conteúdo galera Estive pesquisando Na internet galera Conteúdos relacionados A esse tema Chupão Chupadas E é incrível A porção de coisas Que eu encontrei Na internet Relacionados A esse tema Vídeos Fotos Sites Tudo itens citados Ou seja A maioria era Conteúdo pornográfico galera Mas é isso mesmo O tema é tão delicado Que remete a isso mesmo Amassos noturnos Pegação Azaração Aquela coisa gostosa Violenta Que é delicioso Mas você vai ficar agora Surpresa com a 4 posições Das personalidades públicas Que eu encontrei na internet Que já foram vítimas Das famosas Deliciosas Chupadas Vamos então A quarta posição Ou a primeira pessoa Desta lista Dos chupados Da internet Nossa Ficou meio escroto isso né Temos um ator global O Chai Suede Olha a fotinha dele aqui Gente Safado Danado Comemorou os seus 23 anos Neste ano passado 2015 Olha só Danado hein galera E ganhou esse presentinho Essa chupada aí E apareceu em rede Nacional Danado E na terceira posição Desta lista Está a cantora Amy Winehouse Galera Que apareceu num show Em Lisboa Com uma deliciosa Marquinha de chupada E alegando ser Simplesmente Uma dorzinha de garganta E eu sou trouxa E na segunda posição Dos chapados E chupados Está o cantor Justin Bieber É isso mesmo galera Que foi flagrado Por um paparazzi Chapado E chupado Com esta marca aí ó De chupão No pescoço E também outro Alegando ser Uma simples Lesão No pescoço E eu sou o bolso É galera E agora na primeira posição Desta lista Está ele galera O atacante Neymar Que foi encontrado sim Entre os maiores itens Que eu já pesquisei na internet Encontrando os artistas Está lá o Neymar Nas maiores citações Ou seja O cara é danado É gostoso galera É delicioso Você perde controle Principalmente quando você Está encaixaçado E piorou Quando é aquela pessoa Que você sempre quis Dar aqueles pegas Já imagina Já imagina Essa pessoa aí ó Essa daí mesmo Essa daí mesmo É descontrolável mesmo Mas jogue logo A real pra pessoa Eu não gosto De chupada Se você não tiver Um milhão ou mais Dentro do seu bolso Se você quiser chupar É chupar Dentadona da sua avó É galera É complicado Mas eu confesso Eu já deixei marquinhas De chupão nas pessoas Como também já deixaram Em me fazer o que Eu não tenho culpa De ser assim Tão gostoso Tão bonitão Mas esse não é o tema Do programa Uma outra oportunidade Eu falo mais sobre mim Então fica aí O alerta pra você Meninada Pra você garotada É o seguinte Se o cara Se aproximar de você Te deixando marca de chupão É porque aí já está o sinal Esse cara não presta Pra você De forma alguma Se você quer deixar Marca de chupão Se você quer deixar Marca na pessoa Marcar território Compre uma aliança Leve a pessoa Pra conhecer a família Da pessoa Pra sentar na mesa Pra fazer um churrasco Pra você Galera Coloca a aliança no dedo Leve pro altar Case com a pessoa Não vai deixando Marca de chupão Assim na pessoa Que é complicado Então fica a dica Do neném aqui Mostra que você É um cara de verdade Uma mina de verdade E joga a pessoa E joga a pessoa Na real Encosta na parede E fala Eu quero você Na minha vida Quero ser feliz Com você E pronto E acabou Depois de um tempo Galera Depois de um tempo Vocês marcam Um rolê Mais a parte E aí sim Vocês pensam em Aí sim Você vai dizer Pra pessoa Não vem não Sanguessuga Não vem me chupar O pescoço não Eu sou muito mais eu Eu sou gostoso Sou cheiroso Sou bonitão E desde já Então galera Eu quero aqui Lançar a hashtag Chega de chupão Eu quero É negão E pra encerrar aqui galera Se você curtiu Este vídeo Dê o seu like Aí se inscreva No nosso canal mesmo Para que a gente Tenha mais produções Outros vídeos Mais aqui Exibições Pra você que curte O entretenimento A febre do momento Que é os vídeos Na internet Tá certo? Eu e o neném Vou ficando por aqui Não! Curte esse vídeo aí Se inscreve no nosso canal E siga a gente também Nas redes sociais galera Estamos no Facebook Estamos no Instagram Estamos também Na Rádio Track FM É isso mesmo Que agora mesmo Está no ar Tocando as melhores músicas Pra você E eu também Vou estar lá Na programação da rádio Se você quiser Ouvir a minha doce A docecada voz É! Se inscreve então No nosso canal Compartilhe com todos Os seus amigos Estamos juntos Esse é o canal E te vi Diferentemente TV semanal Um beijo Pra todas vocês Chega de chupada Falou!